E aí meus nobres, estamos de volta aqui trazendo pra vocês aqui este belíssimo game aqui, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores, velho, sei lá, pra mim pode ser até o melhor, velho, esse aqui eu colocava até na minha posição preferida, mas é questão de hype também, né, velho, tem jogos que marcam muita gente, tipo o Acting Lessons, é um jogo que me marcou muito, eu lembro até hoje, e esse aqui é um jogo muito parecido, que me lembra bastante, beleza? E se não me engano, até o desenvolvedor, cara, se não me engano, o desenvolvedor é o mesmo desse aqui, me corrijam aí, se vocês, se eu tiver errado, beleza? E isso aí, Summers Gone, capítulo 4, tá na sua versão beta aí, provavelmente vai sair uma versão alfa, e já tá com os mods aí, passo a passo, beleza? Então a resposta correta vão estar em verdes, pra vocês não perder nenhuma história, beleza? Você não precisa de save nenhum, é só você pular pro capítulo 4 direto, já tem a opção lá, ou vocês podem começar do começo, caso vocês nunca tenham jogado, beleza? E o link do game vai estar aqui, no primeiro comentário fixado, é importante vocês comentarem aí, pra me dar o feedback, beleza? E eu dar o suporte aí, caso alguma coisa aconteça, e é isso. Passe nosso Telegram, nosso Discord também, vai estar aqui na descrição, beleza? Pra quem não conhece esse jogo aqui, depois de uma experiência traumática, um espírito jovem tenta encontrar seu caminho de volta à vida, A faculdade está prestes a começar, e os mistérios estão prestes a desenrolar, beleza? Esse é um jogo muito bonito, e super bem feito mesmo, beleza? Nas primeiras partes ali, não vai ter muita coisa que você vai ver ali, então é mais pros últimos capítulos aí, pro terceiro, pro quarto, tem coisas boas ali, tem cenas melhores. Então é isso, mais um jogo aqui pra vocês, e atualização aí que vocês pediram bastante, então merece muito like aqui nesse vídeo, beleza? Muito obrigado aqui pela moral, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!